Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios Dos castelos sumulosos Do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas Dar as costas Caminhar Decidido Pela estrada Que ao fim da ar Vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Do que eu pensava encontrar O que eu mais penso Eu sei mesmo Reza É que cura da loucura No geral Muita religião Somos Eu, cara, não perco a ocasião De uma boa religião Aproveito De todas Uma só pra mim É pouca Talvez não me chegue Eu bebo água De um canto de rio Eu rezo cristão Católico E emprego Certo E aceito as preces Do meu compadre Que é de mim Que a doutrina dele É do Kardec Quando eu faço Eu vou no Mindubim Onde um tal de Matias É crente metodista A gente lê alta a Bíblia Xinga de pecador um ao outro E ora E ora Cantando hinos Belos Ladez Tudo isso me aquieta Tudo isso me suspende Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas Pra segurar Tenho que dizer Adeus Para as costas Caminhar Decidido Pela estrada Que ao fim dar Vai dar em nada 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 Do que eu pensar Me encontrar Nada 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 Obrigado.